Olá gente bonita, e aí tudo bem? Gente, eu passei aqui só para falar sobre a minha tatuagem. Muitos aí que é do meu canal sabem que eu estou removendo essa tatuagem aqui. E eu estou removendo ela em uma clínica ProCorp em Santos. Gente, é um processo muito dolorido, mas eu vou em frente e vou remover essa tatuagem. Gente, terça-feira é quarta sessão, mas para mim não conta como quarta sessão. Porque a primeira sessão é uma sessão de laser bem fraquinho para ver como a pele se comporta com o laser. Então para mim isso aí não conta como uma sessão de laser. Agora sim, na segunda sessão sim, eu acho que já foi aí conta. Então para mim é a terceira. Foi quarta, mas para mim não conta, que é a primeira sessão que eu estou falando. A primeira sessão é um processo para ver como a pele se comporta com o laser. E a minha se comportou legal, então eu fiz toda a quarta sessão. Mas para mim é a terceira sessão. O que acontece aí, a minha cabeça é consciente, eu sou consciente dos meus atos. Gente, eu vim aqui, hoje é o quarto dia que eu fiz, foi na terça-feira. Hoje sábado, mas vamos pôr, é o quarto dia que eu estou depois da sessão de laser. Gente, olha como é que está. Ela agora está secando tudo, fica preta, olha a marca aqui, olha. Fica bem preta, está vendo isso aí? Ela está bem desbotada, só que a pele queima, o laser queima. Corta, gente, é uma dor infernal. Corta, rasga, é uma coisa bem sincera, horrorosa. Dói muito, por isso que eu falo. Gente, não faça tatuagem, faça se você for consciente também e vai querer uma coisa para o resto da sua vida. Eu me arrependi mesmo, me arrependi para caramba, viu? Então vamos ver, dá para ver aí, olha como é que ela está, olha. Olha aqui, olha. Eu pus a câmera muito alta para ver se pegava legal, mas está vendo? Olha, ela fica preta, isso preto, gente, não é a tatuagem em si, é a pele queimada, o laser queima, explode a pele e o pigmento lá dentro. Que o pigmento, com o tempo, o seu corpo, os seus órgãos linfáticos, ele vai puxando. Aí você vai expelir a tinta pelos seus órgãos, o sangue joga para os seus órgãos e você vai ir pelo xixi, pelo suor, pela fese, por tudo. Aos poucos você vai eliminando. Olha como é que ela, olha, isso preta assim não é tatuagem, mas não. Eu estou mostrando hoje para você ver, hoje coça muito, não dói, hoje coça muito, porque a pele está secando, ressecando, já passei a pomada. Vai secando e aí só coça. Agora os dois primeiros dias dói muito e arde muito, porque cria muita bolha, vocês viram que era muita bolha. Hoje não, hoje a pele, eu sinto que a pele está repuxando muito e, olha, a gente vê a marca do dragão, mas de dragão isso aqui não tem mais nada, daqui mais uns 4, 5 dias eu vou postar outro vídeo mostrando como é que ela está. Você vai ver que ela está bem mais clara mesmo, olha, tem que ser mais perto. Olha aqui, olha, a marca, isso aí gente, não é a, bem a tinta, é a queimadura aqui, olha, ainda tem bolha, está vendo? Olha, tem bolha, olha, ainda tem bolha, mas aqui em cima está bem preto, mas isso é preto, repelindo, é a pele que está queimada, que o laser entra, a gente, ela vai dentro, explode, o laser, ele entra dentro, varam a sua pele e vai no pigmento, explode o pigmento, fragmentando ele em um pedaço minúsculo que os seus órgãos, o sangue leva para os seus órgãos vitais e espire ele. E você joga ele para fora, pelo xixi, pela fé, todo jeito suor, é o que vai acontecer com o tempo. É isso aí, vim me mostrar mesmo, olha, como é que está, está vendo? Graças a Deus, nada, não estou me sentindo bem e vamos ver o que vai acontecer com o tempo, ok? É isso aí mesmo, estou nisso aqui para mostrar. Gente, olha, vou repetir. Antes de você for fazer uma tatuagem, pensa muito bem que o negócio, o processo não é legal, é um processo muito dolorido, para fazer dói também, mas não é tanto para retirar uma tatuagem, para retirar, então pensa muito bem. Se eu não pensei muito bem, fiz no impulso, então o que aconteceu foi isso, hoje estou arrependido mesmo. Então eu quero, através de minha tatuagem, da minha remoção, passar o que para você, vai? Para você pensar, refletir, antes de você fazer uma tatuagem, sua mãe, seu pai fizer, quem fala para você, cara, não faz, pensa, mil milhões de vezes, pensa mesmo, o negócio é punk mesmo, dói muito, eu que estou passando isso aí, e é uma coisa horrorosa, mas fé em Deus, vou conseguir, ok? Beijão para todo mundo, era isso aí, gente, fica com Deus todo mundo, estamos juntos, galerinha bonita do meu Brasil, ok, tchau, era só para isso mesmo, tchau, tchau!